Lá, lá, iê, lá, iá Ó Deus, perdoe esse pobre coitado Que de juízo rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Meu Deus, será que o Senhor se santou E só por isso o sol vai revir Azeve o cair, tudo a chuva guiar Meu Deus, eu pedi para o sol se esconder em piquinho Pedi pra chuveira e chuveira e lincinho Pra ver se nasce uma planta no chão Meu Deus, se eu não recebi direito, o Senhor me perdoe